Enquanto Lisboa Enquanto alguém for ao mar, saindo a barra do beijo Enquanto alguém for ao mar, saindo a barra do beijo Enquanto um peito vibrar ao calor do novo anjo Enquanto um peito vibrar ao calor do novo anjo Enquanto houver noite e dia, nasce a sal do mar Enquanto um peito vibrar ao calor do novo anjo Enquanto um peito vibrar ao calor do novo anjo Enquanto um peito vibrar ao calor do novo anjo Enquanto um peito vibrar ao calor do novo anjo Enquanto um peito vibrar ao calor do novo anjo Enquanto um peito vibrar ao calor do novo anjo Enquanto um peito vibrar ao calor do novo anjo Enquanto um peito vibrar ao calor do novo anjo Legenda Adriana Zanotto